Regressiva da onde? Vai, faz progressiva nesse cabelo aí. Olá, tudo bem? Estamos entrando no ar. Os caras ficam aqui regressiva, progressiva. Pô, isso aqui vou te falar, é um antro, viu, cara? Vai passar batom também? Passa batom, Blurt. VV, nossa, quer tacar rosa, olha, pegou aqui o botão de rosa pra tacar. Tudo bem, esse aqui é o Sem Limites, você já percebeu, né? Eu sou o Marcos Savoy, essa aqui é a WebTV São Caetano, a partir aqui de São Caetano, para todo o mundo. Lembrando que a nossa cidade é o canal. Obrigado a todo mundo aí que tá curtindo, compartilhando, dando um alô pra gente aí. Obrigado, obrigado a todos aí pela audiência no programa aí em que esteve presente aqui o Paulinho Serra, né? Valeu mesmo, a gente ficou muito feliz por você ter participado com a gente, tá bom? Ó, e a gente já começa com notícia de primeira mão, viu, meu amigo DJ Ed? Nós começamos com a informação lá de São Mateus, né? Do desabamento, lá do desabamento de uma construção onde seria uma loja de roupas, né? Fala-se aí que seria torra-torra, outro tá falando que seria C&A, tal. Mas o que importa é o seguinte, ali ó, até o momento, o que a gente apurou, até as 13h50, sete mortos e 24 feridos, com pelo menos sete ou oito equipes do Corpo de Bombeiros. Agora, ó, tá aqui o Ed, o VV tá aqui vendo, toda a equipe. Vocês não acham que isso aí foi feito assim, ó, com aquela areia bem porcaria mesmo, né? Bem porcaria. E assim, ó, acima de tudo isso aí, né, tem, né, a total falta de fiscalização da subprefeitura de São Mateus. É, total falta de fiscalização. Pra que existe a subprefeitura num caso desse aí? Será que os caras estavam lá pegando propina pra esse prédio aí ser construído? Né, é isso que a gente precisa saber, bicho. É a realidade. Não, aqui não tem, assim, fica, ah, blá, 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 fala, ai, será que os fiscais passaram lá, tal. Se eles passaram e tá essa porcaria aí, eles morderam, levaram grana, levaram picholé, levaram money, entendeu? Então agora, ó, e ainda o Corpo de Bombeiros acaba de avisar também aqui o VV, dizendo o seguinte, ó, que o trampo vai muito adiante, vai bem adiante ainda o trampo lá, né, são, são quantos? Sete equipes, VV, era sete, tá com sete equipes do Bombeiros ainda completa, isso, ó. Então agora, ó, informação apurada desse momento aqui, um pouquinho antes da gente entrar no ar, agora são duas e cinco, nesse horário aqui o programa Sem Limites aqui na Web TV São Caetano é ao vivo. Sete mortos e vinte e quatro feridos. VV tá aqui em contato aí, então, né, Vinícius, verificando se há alguma novidade. Mas foi, é, pichotada, pichotada da subprefeitura de São Mateus. Pode apurar, vocês vão ver que vai dar, vai dar caca isso aí. Pode apurar que vai dar caca isso aí, tá? Então é isso, ó, outra coisa, obrigado, Mari, obrigado aqui, Jean, obrigado, Ed, tá aqui o Vinícius, eu sou o Savoy, todos nós aqui sob o comando de Gustavo Baena, que é o diretor-geral aqui da Web TV São Caetano. Ó, é o seguinte, outra informação, essa de exclusividade do repórter Wilson Guardia, do jornal ABC Repórter e da Rádio ABC, na noite de ontem, noite e madrugada, a Polícia Civil de São Caetano, pelo menos a princípio, parece que trincou o caso, né, na gíria policial, trincou o caso daquele guarda, é, o dos anjos, né, o guarda civil municipal, que estava fazendo bico num bingo na rua Amazonas e morreu com seis tiros. Quatro tiros acertaram, ele caiu, pá, 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 deram mais dois no chão, né? Aí é o seguinte, ó, atenção, informação, repito, de Wilson Guardia. Tem um policial na área, um policial foi preso, já está no presídio Romão Gomes da Polícia Militar, esse policial trabalhava em Diadema, Diadema, e tem um outro civil que estava prestando concurso para entrar na guarda municipal, né, não se sabe se é aqui ou o local que é, tá? Então, pegaram os dois que mataram o GCM dos Anjos aqui em São Caetano. E aí, aí fica a seguinte pergunta, pode, pode, guarda civil municipal fazer bico de segurança aqui em São Caetano? Pode fazer ou não? É essa pergunta que fica e que nós faremos oportunamente, contato com o Coronel Quesada para saber o posicionamento do Coronel, para saber, sim, o posicionamento do Coronel, né? Então, é, ah, é assim, ó, dá ainda, voltando lá, o caso de São Mateus, da Mateu Bey, dois mil e duzentos, eram aproximadamente trinta e cinco pessoas, né, encontradas trinta e uma, teoricamente, faltam quatro pessoas. É, aí, isso, os cães estão lá, tá, o corpo de bombeiros aparelhado, o helicóptero lá parado, né? Uma das vítimas, vem aqui, Jean, nessa aqui, uma das vítimas, tava falando com o corpo de bombeiros pelo telefone celular, cara. Você imagina o terror, ela estava presa, né, com a perna presa, você imagina o terror da pessoa falando tal, tal. Ainda bem, né, que não é um celular igual o meu, né, que acaba a bateria em cinco minutos, né? Certo? Então, graças a Deus, tá bom? Então, é o seguinte, Mari, atenção, ó, Jean, ponha o Jean, ixi, o Jean tá com um H1N1, cara. É, ele comeu uns negocinhos estragados aí, cara, comeu algumas coisinhas estragadas, ele comeu açaí estragado, né, e sorvete estragado, aí deu um H1N1 nele. Mas ele tá recuperando, já que ele tá tomando chá estragado, né? É, o negócio dele é urubolino, cara, o negócio é bravo. Então, Jean, põe as mãos aí no teclado. Mari, dedinho aí no Enter para o ABCD maior, já tá na tela, hein, ó, a Mari, cara. Ó a rapidez, nossa senhora, será que ela é rápida assim na casa dela também pra fazer os afazeres domésticos? Ó a mãe da Mari falando ali, é nada, é nada. Ela falou que não. Criada na região CUT e completa 30 anos amanhã, né, quarta-feira, né, nesta quarta-feira, hein. Parabéns à CUT. Meu amigo, parece que foi ontem. Sabe o quê? Eu tava lá, ô, bebê? Você tava lá no militante? Não, eu tava na cobertura do primeiro seminário, né, do primeiro encontro, primeiro congresso pra formação da CUT. Caraca, mano! Tô ficando velho, hein. Então, esse é o destaque do ABCD maior, né? E aí, ó, embaixo, só deixa um pouquinho, Mari, por favor. Tem aí a da colisão, daqui a pouco nós vamos falar, né? Mas é um negócio impressionante o Vinícius contando pra mim aqui, que ele tava assim, ó, vem um, bate no outro, e aí vem outro atrás, bate no outro, e aí empurra em cima de um carro. Ó, tudo ônibus velho, tudo umas tranqueiragem, tudo uma desgraceira de ônibus nesse ABC aqui. É Eaosa, é Casa da Mãe Joana, é o Diabo A4, tudo tranqueira. Obrigado, Mari. Vamos lá pro ABC Repórter de hoje, na tela, Mari. Homicídios no ABC crescem quase 8%, ó. Quase 8% crescimento dos homicídios aqui, hein, meu amigo? Preocupante. Sabe onde é o maior número de homicídios, ó, careca? Hã? Santo André. Santo André lidera, lidera. E os latrocínios estão crescendo no estado de São Paulo, hein? Preocupante, hein? Preocupante. Enquanto esses bunda mole desses deputados federais que nós temos, fica lá, os bichos ficam só pensando em emenda parlamentar, em construir chafariz na cidade dele, né? Pelo amor de Deus, viu? Nós estamos ferrados, viu? Vamos lá. Obrigado, Mari. Vamos pra... Agora pro Jornal Bom Dia? Boa, legal. Vamos para o Jornal Bom Dia aqui no Sem Limites. Ajuda para ficar com o nome limpo na praça. Ai, eu... Essa aqui é de primeira, hein, Edi? Você sabe como fica com o nome limpo na praça? Hã? Você vai lá e paga os débitos que você deve, pô. Aí você fica com o nome limpo, pô. Ô, bom dia. Pelo amor de Deus, né? Eu sei que... Ó, levar... É assim, ó. É assim, ó. É levar CPF, RG, né? É... O que mais? Comprovante de residência? É. Comprovante de residência e o cheque pra pagar a conta. Pô, ó. Ó, ó. Você pegou matéria disso? Você pegou matéria disso? Você não tem vergonha? É um trabalho... Ah, tá bom, tá bom. É o... Ó, o dia que... É, Edi, fala pra mim aqui, Edi. O dia que não tem nada é uma desgraça, não é não? Ainda bem que tem umas ocorrentinhas aí, né? Senão você tava ferrado, cara. Senão você ia ter que fazer skate pra vender, meu. Você ia se nanar. Né? Vamos lá pro Destaque Jornal. O Destaque Distribuído na nossa região. 72 veículos são roubados ou furtados por dia na região. Ô, será que o meu tá aí? Depois desse número aqui, é um a cada minuto, pô. Ó, 72 roubados por dia? Né? O Dugian, não. O Dugian não rouba. O Dugian, eles só quebram a fechadura traseira. É, eles só quebram a fechadura traseira e levam tudo que tem. É isso. Né? Ó, 72 roubados na região? Dá o quê? Dá por dia... Pô, dá dois veículos por hora, pô. Nossa, assim, ó. E ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada. Fica os dados aí, ó. Não... Puts. Sabe, ó. É um terror, né? Você tem que ter seguro. Fora tudo que você paga num carro, ainda você tem que ter seguro, senão você se ferra por isso, né? Ei, ABC, velho de guerra, hein, meu? Que coisa, não? Vamos lá pro Diário do Grande ABC, por favor, Mari. Diário do Grande ABC na tela. Contratos da Consladel com o governo Marinho. Rendem 156 mil reais por dia, hein? Ô, rapaz, um contratinho desse aí seria bom pra nós, hein? O nosso podia ser seis mil por dia. Seis mil. Sabe o que é com os Ladel? Hã? É a empresa que monta o radar. É a empresa que põe o radar, brother. É, então, cara... Ó, e você pensou que aquilo lá que você tá andando de carro, passa, flecha e é porque você é famoso? Não é, não. É multa. É, ó, ó, é que eu não posso fazer aqui, mano, ó, ó, depois você no final do mês, é, não é? Então, meu, ó, nossa, rapaz, hum, interessante isso aí, hein, né? E a Consladel tava com uns probleminha, hein, será que já passou? Olha, deixa pra lá, né? Depois a gente vai, eu vou me informar e eu te falo, não, que não deixa pra lá coisa nenhuma. Deixa, eu vou saber e depois eu falo pra você, tá bom? Então, é, e agora pra gente finalizar aí pro intervalo, Jornal Metro, na tela. Fuga de senador boliviano faz Dilma demitir. Ô, o cara é patriota, ela demite o cara? Ele era tão patriota. E você sabe, cara, eu gostaria... Você já pensou se eu fosse demitido daqui e fosse pra Globo? Né? Não é legal? Não, você não. Ah, tá louco, eu já quero ser demitido pra me livrar de você? Né? Então, o que aconteceu com o Antônio Patriota foi isso. Ele foi demitido e ele foi pra ONU. É, ele assumiu o lugar do outro que vai vir. Porra, vê, sabe, é um negócio impressionante. O cara, é a chamada demissão pra cima. O cara caiu pra cima, entendeu? Sabe como que é cair pra cima? Hã? Sabe como que é? No skate, no skate, você cai pra baixo, né? Esse aqui, você caiu pra cima. Entendeu? Ele foi pra ONU, cara. Olha que legal, né? Mas o bom é o seguinte. É que nós vamos estar bem agora na ONU, viu? Porque nós vamos ter um patriota na ONU. Ô, essa foi boa, hein? É, eu fui melhor que o Faustão agora, cara. Ô, louco, meu! Vamos fazer intervalo, daqui a pouco a gente debate todas essas informações e a gente vai atualizando o caso do desabamento em São Mateus na Avenida Mateu Bey, altura do número 2 e 200. Até já, hein? Fica aí, ó, não vai embora, não. Não desliga o PC aí, tá? Valeu. Web TV São Caetano Nossa cidade é o canal Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E deve acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui miss lá de 2007 e 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô afim de dividir. Aqui, ah, aqui é uma capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? Não destaque? Não. O que interessa é destaque. A floresta está no sangue dos brasileiros. Seu verde domina a nossa bandeira. Meu nome é Marcelo Cerrado, sou comerciante e assinei a petição pela lei do desmatamento zero. Eu moro num país bonito por natureza. A onça, o papagaio, o tucano são parte das florestas. Sem elas, o Brasil vai ficar cada vez menos parecido com o Brasil que a gente conhece. Eu sou Otávio Miller, ator, e estou com o Marcelo Cerrado. Já assinamos a lei do desmatamento zero. E você? Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. E aí, tudo bem? Estamos de volta aqui. Obrigado aí pela sua audiência, pela paciência e nos acompanhar. Ah, já tem nego cutucando aí, falando da Consladel, né? Porque você não conta o que sabe. Não, o que eu sei é o seguinte, eu não lembro agora. O problema é esse. O problema é de cara idoso. É isso, entendeu? Então, eu vou apurar e volto a falar com você. Mas o que chamou a atenção, ô Mari, dá pra pôr aí o Diário do Grande ABC? É esse valor aqui que a Consladel, que cuida dos radares... Não precisa pôr o Savoy, não. Contratos da Consladel com o governo Marinho, rendem 156 mil reais por dia. Por dia, meu! É bala demais, mano. Tá? Então, a gente vai apurar certinho. Que tem uma treta aí da Consladel. Aí, parece que a Consladel tava meio com problema em outros locais. Em São Paulo, eu sei que a Consladel tá com problema. Ó, e assim, ó, bebê, sabe que tamanho começou a Consladel? Desse tamanhinho, ó. Começou pequenininho, é... E, pois, vai, né? Caiu no gosto dos prefeitos, e aí... Aí desenvolve, né? Aí desenvolve, vai que nem, né? Bom, minha gente, ó, teve uma colisão das tranqueiragem que anda pelas ruas do ABC, né? Cadê o Baltazar? É, do Baltazar. Cadê o Baltazar? Cadê o Baltazar? Será que ele foi lá? Olha, meu, é assim, ó. Não, e até que esses daí, ó, não são dos piores, hein? Esses daí, ó, não são dos piores, né? Três ônibus colidem e deixam oito feridos. De acordo com a informação dos bombeiros, essa colisão envolvendo os ônibus intermunicipais da aviação ABC e municipal São Bernardo do Campo Trans, né? São Bernardo do Campo Trans, SBC Trans, né? Na manhã da última segunda-feira, na Praça Giovanni Breda, bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, deixou, então, ao menos oito pessoas feridas. O estado das vítimas, durante esse levantamento aqui, era desconhecido, né? O acidente ocorreu às 7h50 da segunda-feira, de acordo com os testemunhas. Dois ônibus, um intermunicipal, outro municipal, estavam parados em um ponto de ônibus, na praça, quando um veículo intermunicipal da aviação ABC não conseguiu frear. Bateu, aí foi empurrando, empurrando e pegou aí, ó, nesse carro aí que estava passando, né? Então, o cara que não tinha nada a ver com a bagaça aí, se ferrou aí, tá? Então, eu vou te falar, viu, cara? Olha, é só tranqueira, né, cara? A gente não vê uma noticinha falando, ó, teve notícias aí da compra dos ônibus, né? É, pra Santo André, né? E eu esqueci de falar isso com o Paulinho, né? Mas se você vê ônibus ruim e tal, pega, fotografa, publica pra gente aí, pra gente mostrar aqui a tranqueira, pô. É, né? Certo? E se tiver ruim as linhas aí, também, você dá um alô. Ah, lembrando o seguinte, ó, que no local do acidente, 24 linhas de ônibus foram desviadas do local, ali da Mateu Bey, de toda aquela região ali de São Mateus, tá? Então, tá? Se você tiver que ir daqueles lados lá, não vá, que vai demorar muito, e a interdição da Mateu Bey é por prazo indeterminado. São Caetano, a terra do Paulo Pinheiro, Paulo Pinheiro que mandou para a Câmara dos Vereadores o pacotão do Pinheirão. É, vai ser debatido muito provavelmente hoje à tarde, o pacotão do Pinheirão que trata do refis, né? Que é o parcelamento da dívida ativa dos munícipes em São Caetano do Sul. E também dizem que embutido lá tem um projeto que é pra comprar livro, rapaz, da Secretaria da Educação, né? E aí diz que tem que gastar 3 milhões e meio aí, porque senão vai perder o dinheiro, é verdade? E aí, ó, hein, os vereadores? Ah, falando em vereador é o seguinte, ó, daqui a pouco não vai sobrar pedra sobre pedra. Não sobra pedra sobre pedra, porque Éder Xavier estará com Gustavo Baena aqui em São Caetano. Ah, mãe, hein? Hã? Então você já aproveita, ó, já aproveita, acessa o perfil lá do Gustavo Baena, cujo perfil é o mesmo, Gustavo Baena. Ou então o grupo aqui em São Caetano, né? E você já vai deixando sua pergunta lá, porque... É, e aí, ó, já vai adiantar, inclusive, segundo as informações do Gustavo Baena, jornalista Gustavo Baena, já vai adiantar, inclusive, a fala do vereador Éder Xavier na Câmara dos Vereadores, que terá cobertura da Web TV São Caetano a partir das 5 horas e 30 minutos de hoje, né? 17, mais conhecido como 17 e 30, tá? Então, daqui a pouco, às 15 horas e 30 minutos, 3 e meia da tarde, tem aqui São Caetano com Gustavo Baena, recebendo hoje o vereador Éder Xavier. Meu amigo, sai de baixo, hein? Ó, os bombeiros orientam os familiares de operários da obra a se dirigirem ao local, né? Lá do acidente na Mateu Bay, em São Mateus. Foi montado um centro de operações com informações das vítimas, né? Tomara que o seu parente aí não esteja entre elas. Ó, mas tem um outro fato também, tem um outro fato de... Pessoas que estavam passando ali no local e poderiam ser atingidas. No caso, uma senhora de 78 anos, 76 anos, por aí, que estava desaparecida. Não tem informação que ela foi localizada. Não, sabe o que que é? Ela foi, ela, a informação é que ela teria ido receber o aluguel de um inquilino que era funcionário da obra. Já pensou? Né? Chega lá, aí acontece isso. Vamos falar de São Caetano, então, mais um pouquinho. Aqui o Ministério do Esporte respondeu positivamente ao pedido formalizado em maio pela Prefeitura de São Caetano e doará 1.271 artigos esportivos à cidade. É, não é doação coisa nenhuma, né? É dinheiro nosso que vai pra lá e eles ficam com essa frescura pra mandar pra cá, né? Entre os itens estão jogos de damas, redes de bola de futsal, handball, voleibol e basquete. A entrega será concretizada na sexta-feira, dia 30, às 10h30 da manhã, na Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, na rua Oswaldo Cruz, 2010, bairro Oswaldo Cruz. Sim, evento que terá participação de quem, de quem, de quem? De quem vai participar? Hã? Prefeito Paulo Pinheiro. Ele vai estar lá pra, né? E o secretário, pode ser que se ele chegar em tempo, ele vai. Porque ele mora lá na Zona Sul de São Paulo, pô. De vir de lá aqui não é fácil, não. O secretário Gilmar Tadeu, então, também, né? Ó, os materiais serão cedidos pelo governo federal, por meio do programa Pintando a Liberdade, Pintando a Cidadania, desenvolvidos em penitenciárias e comunidades carentes do país. Aproximadamente 5 mil pessoas de todas as idades inscritas no programa esportivo comunitário PEC de São Caetano serão beneficiadas ao menos 16 centros esportivos da cidade. Receberão os artigos. Boa, então, tá? E o que não é boa é o índice de homicídios na nossa região, né, cara? Tá subindo, hein? Tá subindo. Os homicídios dolosos, que são aqueles com intenção de matar, cresceram quase 8% nos primeiros sete meses de 2013, em comparação com o mesmo período do ano passado no ABC. E eu já disse aqui, né, Santo André é a cidade que mais registrou índice de homicídio, né? Então, é um crime que é assim, ó, a pessoa tem a intenção de matar, vai lá no boteco, na casa ou onde for, né, e detona mesmo, entendeu? Como foi, por exemplo, o caso desse guarda municipal que estava fazendo o bico em um bingo na rua Amazonas, que o policial e mais o outro truta lá chegaram pra matar o cara mesmo. Não foi a desavença, que ficou olhando feio, não foi nada disso, não. Vieram pra matar, agora a polícia tá levantando, parece que tinha treta pessoal entre eles ali. É, parece que é aquele, é um negócio, umas tretas ali, tá? Então, é isso. Ó, em um mês, 2 mil carros são roubados no ABC, mano? Ó, tá louco, hein? Vou ter que vir de busão pra cá, meu. Roubos e furtos de veículos. Roubo, você sabe como que é, né, bebê? Roubo é com cano na cabeça, né, tá? Assalto. E furto é quando você deixa lá, você volta, tem quatro carros, tá? Então, é o que fez o Jean. Voltou lá, tinha cinco, cinco carros da GM lá. Mas agora ele comprou um, né? Comprou uma vermelhinha, vermelhinha dele. Roubos e furtos de veículos têm gerado índices cada vez mais preocupantes na região a cada mês que passa, se destacam como uma das principais ações criminosas praticadas. Somente no mês de julho, o ABC registrou 2.179 ocorrências de roubo e furto de veículos. O número equivale a 72 carros roubados por dia, hein? Então, ó, além de passar no ABC e ganhar uma multa, ainda você passa no ABC e pode ter o carro roubado, né? Então, pelo amor dos meus filhinhos. E pra encerrar, aquela pérola aqui de Vinícius Vicente. Que é a pérola, a pérola da... Não, eu vou falar da regularização do crédito do GCM, se der, a gente fala. Ah, Santo André quer aumentar o efetivo de mil GCM, né? A prefeitura está abrindo concurso para a contratação de novos guardas. O processo, no entanto, será realizado somente no ano que vem. Então, no ano que vem a gente fala, tá bom? É, no ano que vem a gente fala, tá? Cidade hoje conta com 680, é, 680 só. Então, e precisam uns 80 mil, tá? Então, é isso. Quando vem o concurso agora, você pega, tá? Não pega coisa que é pra outro ano, que esses caras mentem pra caramba. Entendeu? E vamos a pérola. Põe a tarja no ar aí do Poupa Tempo, com o endereço do Poupa Tempo. E agora, suspense! Suspense no ar! Como você limpar o nome? Você vai lá e paga o que você está devendo, caloteiro filho da mãe? De um savói? Eu não sei, cara. Eu recebo ligação, ó. No meu telefone, vem assim, ó. Telefone, caixa postal. Sabe aquele número desconhecido? Eu já desligo, porque é cobrança do SCPC. Ó, você vai no Poupa Tempo, leva lá CPF. Se você for pessoa que nem nós. Se você for um prédio, você leva CNPJ. E vai lá e paga a sua dívida, que você limpa o nome. O Poupa Tempo de São Bernardo do Campo passou aí na tela, ou está na tela aí. Eu não sei. Tá? Eu só quero saber o seguinte. Até dia 6. Isso. Depois você liga para a empresa que você está devendo, né? Para a empresa de cobrança. Faz um acordo e está tudo bem. Tá bom? Não fica com frescura. Se der, você paga. Se não der, depois você paga, tá? É. O importante é até o final do ano, você quitar suas dívidas e fazer outra. É, 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 é isso. Vem para cá, ô, ô, Jean. Ó, lembrando então, ó, 3h30 tem aqui São Caetano ao vivo. E sim, a partir das 5h30 da tarde, tem sessão da Câmara Municipal ao vivo. Obrigado a todo mundo aqui. Tchau, obrigado. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta. Fui.